Mas também, para 2023, seguramente tem mais reto, o reto está com o sistema de comunidade com o nosso Bibano de Angé, com o bairro de Rancho, que está mudando, agora aqui tem um outro grupo no Bibano de Rancho, e pensei que é bom para mencionar que nós também está planificando uma enquesta. Então, a enquesta aqui começa no começo de 2023, para realizar um novo programa para 2023 que a comunidade trabalha com aportes e ideias que podemos alocar para o futuro. Então, nós começamos a reparar com as atividades que estão aqui, e quem tem uma visitação de nossas atividades, e visitação do exterior, então, para as investigações. Então, nós temos que mirar, em 2023, um ano, que também tem mais uma visitação de, como deve dizer, mantenção de herência, de conscientização para que nós érvamos, nossa herência, de comunidade multicultural com o nosso DIAG. Então, nós estamos trabalhando com o ano de 2023, nós estamos trabalhando com o Slavernei para o Leiden, como a Fundação Rancho, para a Rúba, seguramente, que tem um papel de consciência, e também criar programas, não criar consciência, mas também educação. Então, como nós sabemos, nós estamos falando aqui, para a educação de Erfkut, de nossa herência, e Slavernei é uma parte de hoje, de tudo o qual, nós estamos fazendo o último GSI, e nós estamos aqui, portanto, a maior visão de matéria aqui, para 2023, e nós estamos aqui com a Fundação Rancho, que tem um lugar muito importante para esse. Então, comecei, começando em anuário, nós estamos começando a comprimir o Leiden em Capa, dia 6 de anuário, qual está o primeiro dia, que o mestre está voltando, muito troco para o início do ano de 2023, e dia 1, nós temos também um leis, agora, um profissional, que tem de ver agora, que é cativo não, que vai liberar a gente na Rúba. Então, nós estamos começando em anuário, de viajar o tema, e assim, ele segue, dia 25 de anuário, que nós estamos fazendo de boa miniatura, que é o dia nacional, e assim, ele fica em férias, e, te, juli, e, geluk, de diferente actividades.